E aí, patriotas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero mostrar pra vocês aquele embromation, aquela coisa lá que, se você não sabe inglês, você inventa algumas palavras. Então, eu descobri aqui, navegando na internet, um discurso do Joe Biden, em que ele usa a mesma técnica do Whindersson Nunes. É isso mesmo. Esse repórter aqui viu, comentou alguma coisa sobre ela e mostrou pra gente a plataforma de governo do Joe Biden. Vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Olha bem, hein? Começou. O que diabo é isso aqui? Isso que ele falou é um direito. Os americanos têm o direito de ter o... É um de um mês. Tá aí, uma boa. Eu acho que o Biden é a versão masculina da Dilma. Será? Vamos ver, hein? Nesse ponto, o repórter já tá, assim, ironizando a dez, né? Ironizando todas. Também, quem é que entende o que ele fala? Esse é o seu pedido a você. Mas, dando a todos os americanos, não é fácil. O Joe Biden sabe disso. Então, ele vai mobilizar uma campanha de pressão para fazer isso. Presta atenção agora, hein? Pausa o vídeo, volta um pouquinho e escuta de novo. É importantíssimo o que o Biden vai falar agora. Quem aguenta esse tipo de coisa? É isso que ele vai fazer? Uau, tamo perdido. Continuando. Trump não é capaz de fazer isso. Donald Trump não pode nem pronunciar. Mas Joe Biden pode. Escute de novo. Daí, agora ele chama alguém pra tentar traduzir aquilo que o Biden falou. Então, vamos ver aqui o que o tradutor vai dizer. O melhor tradutor do inglês. O nosso expert no assunto. O melhor tradutor do livro, Mark Stein. Mark Stein, obrigado por nos reunir com hoje. O que isso significa? Você sabe? O que é o que eu sou? Taca? Não, isso é... Sim, eu acho... Não acredito. Vamos voltar um pouquinho. Ironia total. O que é o que eu sou? Taca? Não, isso é... Sim, eu acho... Eu sinto... Eu sinto medo de fazer isso. Pôr cara. Por que a sua esposa deixa ele correr? Por que você se arrasta? Num comício público, ele falou isso. É bom ver você. É isso aí, gente. Eu tô aqui me desfazendo em risos. Muito bom. Este é o novo presidente dos Estados Unidos. Valeu? Curta, compartilhe. Se você gostou, deixe o seu joinha aí. Inscreva-se no canal. E vamos seguir em frente. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.